Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vocês me pediram muito o vídeo de tour pela penteadeira Já fiz o tour pelo quarto E hoje eu vou mostrar tudo o que tá na minha penteadeira Abrir com detalhes, mostrar todos os produtos Então se você já gostou da proposta do vídeo Não deixa de curtir esse vídeo Se é novo no canal, deixa de se inscrever aqui embaixo também Pra não perder mais nenhum vídeo Então bora lá conferir o que tem na minha penteadeira Bom, essa é a minha penteadeira Eu vou agora aproximar e mostrar tudo com mais detalhes Depois eu mostro a gaveta Vou mostrar primeiro o que está em cima Primeiro tem aqui esse espelhinho Que ele tem em dois lados, esse de aumento e o lado normal E eu pintei ele com essa tinta aqui Que fica quase um rose gold Ele fica mais pra um cobre Mas combina muito com a decoração rose gold do quarto Aqui eu deixo o meu protetor solar preferido da Biore Aqui tem algumas coisas que eu uso sempre Aqui tem bijuteria e tal Não uso muito, eu uso mais o anel E as pulseiras da Vivara Mas enfim, eu deixo aqui em cima Aqui ficam os batons Aqui são os meus batons preferidos da MAC Alguns estão em bolsa, mas aqui são os que ficam aqui Tem NYX Tem dois batons da Candy Siberenice aqui E aqui são três batons da Mary Kay Bom, aqui são todos os batons líquidos que secam na boca da Candy Siberenice Então tem vários aqui E só tem esse que tá perdido Que é esse da NYX Que é muito bonito Os outros da NYX estão aqui, ó Desse que secam na boca Aqui são dois da Dylos Pro E mais outro da Dylos que tá perdido aqui Aqui é um perfuminho de bolsa Que tá tipo super no final Mas eu deixo aqui E aqui é um batom da L'Oreal Daqueles que secam na boca Aqui são minhas máscaras de cílios Tem algumas que eu nunca nem abri aqui Mas são máscaras que eu gosto bastante Aqui são outros batons Aqui tem dois lápis de boca São dois lápis de boca da Sephora E são batons desses maiores assim, ó Tipo esse daqui da Horde Candy Então são alguns batons Aqui é Maybelline também Aqui é o Wet Nail Wild Igual esse daqui Enfim Deixo aqui e deixo uma pinçazinha Pra tirar a sobrancelha Então essa é esse de acrílica Essa divisória de acrílica aqui é muito boa Aqui eu tenho dois potes Uma que eu deixo pincéis pra face Só que tipo, não tá quase nem cabendo E nem tão todos os pincéis aqui Alguns eu deixo na bolsa Mas são pincéis que eu uso pra face Esse é muito bom pra passar pó Gosto muito desse pra bronzer e blush Esse pra base Enfim, são pincéis Aqui são pincéis pra olhos Mas tem alguns de face aqui Como vocês estão vendo que não cabe lá Mas enfim, esse é ótimo pra aplicar pigmento Que ele é de silicone Esse de esfumar é maravilhoso Enfim Bom, aqui dá pra já ter uma visão do que tem dentro Mas aí eu vou abrir agora pra vocês Bom, aqui está aberto E eu vou mostrar parte por parte Vou começar por essa aqui do canto Que são as minhas bases Eu já doei muitas Pra quem viu o vídeo antigo de tour pela penteadeira Tinha mais Eram esses dois só de base E eu consegui reduzir só pra esse lado Porque eu doei várias Então tem Naked Skin Tem Locked Tattoo Essa aqui é a minha preferida Que é a da MAC Studio Fix Tem baratinhas Maybelline Rimeolondo L'Oreal Enfim NYX De várias marcas São as minhas bases A minha preferida é essa daqui Da Da MAC Aqui atrás eu deixei algumas paletinhas Que eu mais uso Então tem essa da Horde Candy Que é muito boa Tem essa paletinha Que é aquelas de corretivos Tem essa da L'Oreal E tem a Naked 2 Que eu também gosto Mas eu não uso tanto Aqui são os primers Esse daqui é o de rosto Da Mary Kay E aqui eu tenho de olhos Esses daqui Elf Mary Kay Aí eu tenho aqui Quentes Berenice E esse da NYX Que é aquela base de sombras Begezinha Aqui são todos os meus corretivos Acho que estão todos aqui Eu gosto muito desse Da Maybelline É maravilhoso Meu preferido da vida É esse da NARS Tem dois aqui Mas eles já estão acabando Tem Maybelline Revlon Esse escuro É pra fazer contorno Da L'Oreal Aqui Esse da É o Naked Skin Que é baratinho Aqui tem Maybelline também Maybelline Heart Candy Remiolondo E aqui Esse daqui É um Da Mary Kay Que quebrou a embalagem Eu coloquei aqui Aqui são pós Então tem o meu preferido Estúdio Fix Tenho dois Esse aqui Que tá no finalzinho E esse que é novo Tem da Mary Kay Tem esse da Remiolondo Que quebrou Tem esse da Cardinale Que é muito bom E esse aqui Que é um baratinho Que eu comprei em uma viagem Não sei a marca Aqui é onde eu deixo Bronze e iluminador E tem essa minha paletinha Que é maravilhosa É a minha preferida Tem esse duo da Elf Que é contorno E blush Esse iluminador Da NYX Que é muito bonito Mas eu não uso muito Por ser cremoso E tá faltando aqui O meu preferido Que é o Soft and Gentle Da MAC Mas a minha mãe Levou pra viagem Então não está aqui Pra mostrar Aqui são os blushes Também doei vários Eu fiquei só com esse Da Avon Que é o Malva Tem esse Que é um Que é um dos meus preferidos Da Ken Make Esse também É um dos meus preferidos Que é o Quartzo Enfim Blushes No geral Aqui fica Os lip balms E tem esse daqui Que é um dos meus preferidos O Carmex Que super ajuda Quando a boca Está muito ressecada Baby lips Aqui Esse daqui Não é lip balm Mas eu gosto De colocar aqui junto É tipo um aquatint É um aquatint Na verdade Que você pode usar Na boca e na bochecha Ele colore Eu gosto bastante Aqui tem algumas paletinhas Menores Então tem essa Da Fenza De cores mais neutras Tem essa Da Natura Fácil Que também é muito boa Eu uso mais o preto Pra falar a verdade Tem essa Que é maravilhosa Nude in the Box Da Rimmel Que é essa daqui Maravilhosa Só tons nudes Naked Basics Todo mundo já ouviu falar E tem essa Que eu comprei Uma vez no Japão Também muito boa Aqui já é mais Pra pigmentos Então tem esse Da NYX Tem esses daqui Da Quentes Berinis Que eu gosto bastante Que é o Dora Luz E tem o Que é tipo Esse daqui é um glitter Que é o Prata Luz Maravilhoso Tem esse da MAC Que é muito bonito Que é o Naked Que é maravilhoso E tem duas colas Tattoos Essa dourada E essa tipo Marrom meio acinzentado Aqui eu deixo O delineador Então tem O da Mary Kay em gel Tem o líquido da NYX E em canetinha Da Quentes Berenice E tem um lápis Beige de óleos Da Quentes Berenice Aqui é material Pra sobrancelha Então tem Quarteto da Dylos Lápis da Smashbox Tem lápis Da Mary Kay E tem Esse gelzinho Da Maybelline Aqui atrás Tem hidratante Pro rosto Que eu quase nunca uso Da Nivea E o Nivea Creme Eu uso muito Da Mary Kay Mas não está aqui E esse da Mary Kay É o segundo passo Do microaderra abrasão Bom, aqui Tá uma bagunça Mas tem cílios postiços Que eu tenho usado Bastante Esse aqui já tá Todo bagunçado Que eu uso toda vez E tem Colar de cílios também Aqui eu deixo As minhas esponjinhas preferidas A Beauty Blender E tem a da Real Techniques Tem um kabukizinho Que eu preferi deixar aqui Pra não ficar bagunçando Lá em cima E uma esponjinha normal E pra encerrar Eu gosto de deixar Essa fita Que as vezes Depende da maquiagem Eu gosto de colar Essa fita Aqui no canto Tem aquela Tipo Tiara Desse material Que é pra Quando você for fazer A maquiagem Não sujar O cabelo Coisa assim do tipo Então deixa dobradinha ali Bom Aqui já mostrei Toda a minha penteadeira Então é basicamente Isso que tem aqui Remember those walls I built But baby They tumbling down And they didn't even Put up a fight They didn't even Make the sound Feeling E aí